Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo falando sobre o Hotel Éden Então eu fiquei nesse Hotel Éden, depois que eu fiquei no Hotel Fênix Pra quem já assistiu o vídeo sobre o Hotel Fênix, tá? Eu tinha feito, gente, um vídeo sobre o Hotel Navegantes Eu tive péssimas experiências, então eu quis condividir as péssimas experiências Porque eu falei, ah, se alguém procurar algum vídeo sobre, vai achar Porque quando eu procurei não tinha E se eu tivesse visto, tinha me ajudado muito, tá? Então, eu vou deixar linkado pra vocês aqui nos cards Daí muita gente ficou falando mal de mim e tal, né? Porque eu tinha falado o que aconteceu comigo, sendo que eu mostrei os fatos também Não só falei e realmente isso aconteceu, tá? Infelizmente, tem essas experiências ruins também Então pode ser que você ficou lá e você teve boas experiências, mas eu não tive Então hoje eu queria falar pra vocês sobre o Hotel Éden Eu fiz um vídeo também sobre o Fênix Porque às vezes pode ajudar alguém que tá procurando o hotel pra ficar E quer saber mais ou menos como funciona, como é Então eu acho bem bacana, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o Hotel Éden Quando eu fiquei no Hotel Éden, eu vou colocar pra vocês aqui o ano Porque já tem alguns anos, eu não lembro bem qual era o ano Eu acho que era 2018 ou era 2019 Mas eu fiquei lá porque eu queria ficar no Fênix Só que o Fênix não tinha disponibilidade Daí eu falei, então eu vou procurar outro hotel E achei o Éden, que tava com um bom preço E ele era localizado no centro Próprio no centro, onde tem aquela estátua, aquela redonda, sabe? Ficava praticamente perto do McDonald's Próprio poucos passos do McDonald's Bem confortável mesmo a posição desse hotel Além de que ele não é um hotel ruim também Tem alguns pontos negativos, mas outros é bem legal Então, vamos começar do ponto Vamos começar pelos pontos negativos desse hotel O... o... quer dizer... sim O hotel, ele fica localizado, né? No centro, como eu falei pra vocês Uma posição bem bacana Só que o ruim dele é que ele fica um pouco afastado Daquela rua principal que começa o centro Então assim, não é que ele fica ali onde já tem o McDonald's Na verdade ele fica bem mais... não é perto do McDonald's É perto do Bob's Eu tinha confundido, tá gente? Desculpa Então assim, fica bem pertinho do Bob's Só que o Bob's ainda, aonde tá o Bob's É uma localização que tem iluminação Tem um pouco mais de gente, sabe? Jamais pra lá ele fica mais afastado Fica mais isolado, né? Apesar de estar no centro sempre Então assim, uma coisa que eu não gostei muito Eu me senti um pouco desconfortável Foi que a noite tinha... Não quero generalizar, não quero tratar ninguém mal, tá gente? Mas assim, eu achei um pouco chato isso Que talvez você tá com a família e tal E tinha prostitutos, né gente? Que se prostituía na frente do hotel Na porta do hotel ali Apenas você entra na entrada Então isso é uma coisa que eu não gostei Outro fato também negativo desse hotel É que ele não tem garagem, tá? Então se você tem carro Você não vai ter onde colocar o seu carro Se você quer que fique protegido Apesar de que o centro é bem tranquilo Mas não tem garagem E uma coisa também que eu não gostei Foi que apenas você entra ali Vou tentar colocar as fotos pra vocês verem Não tem garagem, mas tem os estacionamentos, né? Mas os estacionamentos são poucos Então assim, não cabe muito carro Então você tem que ficar sempre de olho Pra ver se tem um lugar vazio Ou se é na temporada que não tem muita gente no hotel Eu tive a sorte de pegar um período Que não tinha muita gente no hotel Então acabou que eu sempre encontrava estacionamento Porque eu tinha ido a Porto Seguro de carro E eu tava com carro lá também O carro eu nem usei quase Então assim, ficava estacionado sempre lá E era difícil de achar o lugar Só que ficava sempre estacionado lá Porque eu tava no centro Então tudo que eu fazia, eu fazia a pé Então isso era uma coisa legal A recepção deles é bem boa também Só que não é tão grande quanto aquela do Fênix Como eu falei pra vocês Mas é legal, é tudo limpinho Tudo bem arrumadinho Tem a parte que é onde você entra na recepção Já tem a parte onde você vai fazer as refeições, né? O refeitório, chama-se em português, acho que é Daí tinha o café da manhã Tinha bastante coisa, bastante escolhas Muitas variedades, comida boa, fresca A única coisa que eu não gostei Foi que no Hotel Fênix eu tinha a possibilidade Nesse não De pagar uma quantia a mais E ter o jantar Lá neles eles não faziam o jantar Então não tinha jantar Eu tinha que ir todo dia comer fora E isso acaba você gastando muito E comendo besteira Às vezes comendo sempre a mesma coisa Porque você não quer comer comida besteirada na rua Você quer comer comida saudável E a saudável tem sempre só aquela opção, né? Então fica um pouco complicado Então é uma coisa assim que eu não gostei Mas assim, eles falaram que geralmente eles faziam Só que naquela época que eu tinha ido Eles não estavam fazendo, tá bom? Então como vocês viram, eu deixei a data aqui Que eu fiquei lá no hotel E mais ou menos essa data aí Eles não estavam fazendo Não sei se é porque tinha pouca gente no hotel Porque não tinha muita gente quando eu fui Tem segurança na porta Então é uma coisa legal E fica sempre o segurança lá sempre Então mesmo que você chegue de noite Que eu falo pra vocês que tem aquelas pessoas Na porta do hotel Você se sente seguro Porque tem sempre o segurança Ele fica a noite toda lá E eles sempre revezam Com outras seguranças Que fica lá na porta O hotel dentro, gente Ele é bonito Só que ele é um pouco antigo Sabe? Assim, é um hotel que você vê Que tá precisando de uma manutenção Mas nada assim Que me incomodou, sabe? Eu me senti muito bem lá Até melhor do que o Navegantes Que é um pouco mais antigo Do que o Éden O Éden precisava de manutenção Mas não era antigo Mas assim Eu vou tentar colocar pra vocês Alguns vídeos que eu baixei Do Instagram que eu tinha filmado lá E tudo Mas assim Ele tinha uma coisa legal Que além dele ser pequeno Que ele era menor do que o Fênix Que eu tinha ficado Só que ele tinha a sauna Ele tinha a sala jogos Que era muito legal Que às vezes a gente nunca sabia O que ele queria fazer E aí ficava eu, meu marido e meu sogro Brincando lá na sala jogos Tinha sinuca Tinha bilhardino Fala-se em português, não sei E tinha outras coisas lá E também o legal É que tinha sauna E meu sogro amava fazer a sauna E fazia sempre Só que era como eu falei pra vocês Tudo em um estado assim Que tava precisando de uns reformas, né? A piscina também Era legal Eu nunca entrei na piscina lá Só molhei os pés mesmo Mas era bonitinho Era tudo limpinho E era até conservado bem Um pouco assim Sabe? Precisando de manutenção Como eu falei Mas tava bom E o legal é que tinha A vista pro mar Então você via a praia Você via o povo que tava tomando banho na praia Se você quisesse Você também podia atravessar a rua E tomar um banho na praia Então era bem legal A posição era realmente fantástica Apesar de tudo Eu voltaria logo pra aquele hotel Que ele era uma posição muito legal E também não era ruim assim Sabe? Essas coisas aí que eu falei pra vocês Mas não era coisa assim Que incomodava Era mais a questão do jantar Que me incomodou Que não tinha mais Tudo bem Então Depois o quarto O quarto era grande Era enorme Não tinha duas camas Como o Eden Como o Fênix Que eu falei pra vocês Tudo bem que não fica comparando Vocês não vão nem assistir o vídeo do Fênix Mas o Fênix vale super a pena ver Ele tinha a cama onda de casal Muito confortável A cama era muito confortável mesmo Tinha um ar-condicionado Mas tinha disposição à coberta Porque o ar-condicionado Gente, eu achei que Ele foi posicionado um pouco mal Ele era posicionado A cama tava aqui Ele era posicionado aqui Então assim Você sentia muito Bater em você Aquele ar frio Mesmo que eu levantava Aquela asinha assim pra cima Pra não bater em mim Batia E incomodava um pouco O que mais? O banheiro também Do quarto Era bom Era espaçoso Era grande Tinha bastante espaço Pra colocar as maquiagens Que tinha uma bancada Essa é uma pedra E era bem bom mesmo Eu gostei muito também Do quarto O quarto do meu soco Também era bom E não tenho o que falar Era muito bom aquele hotel Apesar desses pouquíssimos pontos Que eu falei pra vocês Negativos O hotel era bem prático Era pertinho de tudo Eu também ia pra academia Que era ali pertinho Porque era tudo no centro Ali era centro Precisava de alguma coisa A gente ia comprar Então era muito bom Depois em Porto Segura Eles vendem muita frutinha cortada Essas coisas Então eu comprava essas coisinhas assim Colocava no frigobar E merendava E de noite Pra jantar Às vezes eu comprava Uma salada que já era pronta Eu comprei até uma vasilha de plástico Colocava dentro da vasilha E comia Porque nem sempre Eu queria sair pra comer fora Porque como eu falei pra vocês As opções de comida saudável Era bem pouca Hoje em dia Já tem um restaurante Muito bom lá No centro Que faz comida saudável E tem bastante variedade Inclusive Esse ano Que eu fui de 2022 Eu comi bastante lá Tá bom? Porque a gente tá em 2023 Mas em 2022 Eu fiquei naquele hotel Navegantes Que eu falei pra vocês E lá não tinha opção De ter comida Enfim Mas eu comi bastante Nesse hotel Que eu falei pra vocês Agora que é saudável Bom gente Então é isso Era tudo que eu tinha Pra falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Que tenha ajudado a vocês Se ficou alguma coisa Que eu não falei Que vocês queriam saber Deixa nos comentários Que assim que possível Eu vou responder você Se você tiver pressa Pode me escrever no meu Instagram Que eu respondo mais rápido Que é Arroba Desimeira 8 Ok? Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê E a gente se vê